Maravilha! Quando você entra nesse ritmo do E voltar Estudar a nossa sensibilidade Partindo dessa sensibilidade do qual você é nosso mestre É pra cima, né? Isso mexe com um pouco de uma maneira... É, diferente Mais dificuldade de falar disso do que falar de uma partitura Quando você pega uma partitura, você analisa a partitura Você indica no compasso 3 Anota na quarta semicocheia e vê se é um ré sustenido Não, é adequado Então aquilo vai ser não sei o que do acorde Mas é uma coisa que não tem mais... Não tem cifra, né? Para o lance Você vê? Tem hora que você aprende isso, né? Deixa eu botar um acorde aí Tem a minha melodesa? Não diz a mesma coisa É duas vozes, né? Tem uma subida que não tá descendo, resolveu... Quando eu faço uma coisa mais lírica, assim... Isso vem com uma expressividade toda... Sem... Daí não tem corpo mesmo, hein? É uma coisa que... Vai... Como que 100% pra esse lado, né? Então é uma música que se sustenta com qualquer uma das duas abordagens Então ficou a música do corpo Que é o que eu chamo A música do corpo A música do espírito É... O cara vai... Pesa, né? Vai... É... A música que é... O cara tem que sentir o que... Fazer o que ele sente... E obedecer também a voz do coração, né?